Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje eu nem sei se eu posso dizer que é um vídeo de terror ou ficção, eu acho que é mais ficção Hoje eu trago para vocês a versão de PC do Game Control Game Control que eu inclusive já tenho a série completa aqui no canal só que jogando no PS4 Hoje eu vou trazer para vocês o início de gameplay na versão de PC através da Steam Estou trazendo aqui a versão Ultimate Edition E Control galera, eu acho que vocês, todo mundo já conhece, ganhou a dor de 80 prêmios aí E Control basicamente a gente controla, a nossa personagem, aconteceu algumas coisas estranhas aí no negócio federal Lá que esqueci o nome E bom, é uma trama tremenda, não quero dar mais spoiler Mas a nossa personagem, ela pode controlar objetos com a mente E tem alguma coisa aí que rola com o irmão dela também Então ela tem algum jogo aí que vai se desenrolar através da gameplay Dito essa emaranhada de informações desconexas Vamos iniciar o jogo de controle que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender E se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, eu agradeço demais Ó, eu já configurei português, legendas, vamos colocar O jogo está legendado em português, idioma é inglês Inimigos vão tentar te tirar da cobertura usando granadas Procure um indicador de granada e vá rápido para alguma coisa Cara, eu adorei jogar esse jogo Aviso Aviso Eu acho que a gente vai passar pelo tutorial Eu vou fazer até o tutorial Porque eu joguei em controle, então agora eu vou jogar mal os teclados Tô gostando dos gráficos Tirou o federal de investigação Umbral de ótima Umずas Ta Mecron Mi Mi Go Eu vou falar Eu vou falar Então eu vou falar Você diz Eu vou falar Ah O mundo O mundo Um sustentar Você Muito Eu vou falar Eu vou Ou terrível. Mas todos somos transfigurados. Mas é tudo uma mentira. Algo que nos distrae da verdade. Eles estão mentindo a nós. Nós mentindo a nós mesmos. A sala não é o mundo. O mundo é muito mais maior e muito mais estranho. Tem um caos que está escondido por trás daquele pôster que leva ao mundo real. Todos nos sentimos seguros naquela sala. Mas às vezes... Às vezes algo que se escuta por trás daquele pôster. E aqueles que veem isso aconteceram... Ficam e tentam esquecer o que eles viram. Deu uma travadinha. É Jesse, a nossa protagonista. Por que você me trouxe aqui? Olá? Ok, já estamos... Já estamos no controle de Jesse. Essa é a nossa protagonista. Beleza, vamos nos mover aqui. Eu acho que... Cara, ela está correndo por conta, assim. Cara, eu sei que... Esse... Esse game, quando eu joguei, cara, no início eu me perdi bastante. Demorei para entender ele. Mas, cara, quando você entende esse jogo, cara, ele é muito bom, cara. Pegamos G. Abrir colecionáveis. Ops. Colecionáveis. O que a gente colecionou aqui, ó. Correspondência. Lembrete de itens proibidos. Tá. Departamento Federal de Controle. Cara, eu vou deixar aqui porque... É... Só uns itens que eles consideram... É... Proibidos aí. Não lidos. Leite de itens proibidos. Ok. Ah, temos aqui papéis históricos. Nada. Arquivo. Caso. Multimídia. Não pegamos nada. Ah, beleza. Aí... Ah, temos um local aqui, cara. Temos nada aqui. A Jessie, ela corre já, cara. Já desde o início. Olha aqui. O que que temos aqui? Mais um colecionável. Temos o que? Pessoal. Fiscalização eletrônica. Iniciativa central de dados construção. Almoxarifado. Custo de governança. Tá, tá, tá. Bom, eles apagaram... As informações aqui pra que... Anonimizaram, digamos assim. Informações confidenciais. Sério, cara? Meu Deus, cara. Ó, o magrão ali. Eu já achava que ela corria bastante, cara. Ela corre mais ainda, cara. Temos um baterum aqui. Não tem potoca. Tá bem limpinho até. Cara, olha só. Olha o reflexo dela no vidro ali, cara. Que interessante. Cara, detalhes de reflexo aqui, cara. Tão muito bonitos, cara. Olha só. Dá pra ver ela no espelho ali. Muito bem construído. Muito bem feito. Até aqui, ó. A gente consegue ver um pouco do reflexo dela. É... Então, cara. Acho que eu liguei o ray tracing até. Vou até mostrar pra vocês aqui na exibição. Ó, tá. Configuração. Tá jogando... DLSS. Eu não deixei ativado. Tô jogando no médio. É... MS... MS... MSA. Ah, tá. Jogo que tá no quatro vezes. Ahn... Qualidade dos reflexos. Não coloquei no alto. E o ray tracing aqui eu deixei no médio. Então... Essas são as configurações aí. Opa. Deu uma travadinha aqui. Até porque eu tô jogando numa 3060. Então... Temos mais um colecionável. Eu não vou ler tudo aqui. Mas pelo menos eu vou abrir pra vocês aqui. Ó. Entlinhos proibidos. Ordem de segurança. Um tubarão em seu apesar de seguro. Permissão para... Seguindo o protocolo básico. Tirar para matar. Eita cacique, cara. Tá, né, cara. Temos que tomar cuidado. Ainda não sabemos aqui... No jogo o que vamos fazer, né. Colecionável. Lembrete de... Sobre relatórios. Olá. Como vocês já devem saber, os relatórios R4 devem ser entregues até semana que vem. Ainda estamos aguardando os de inúmeras pessoas. Se precisar de uma prorrogação, é por favor peça o formulário R4 e R4E a seu supervisor. Se você acha que não precisa preencher o R4, você precisa de permissão escrita do seu chefe do departamento. Lembre-se. Os R4 são obrigatórios, segundo a seção 75.2 do Manual dos Funcionários. Se o senhor R4 tem sido permissões interdepartamentais, por favor, contato o chefe de departamento da propriedade. Doutor Darlene Ayers, senhora Marshall, senhor Salvador ou senhor Kirkland. Conforme necessário. Eles estarão ocupados na quinta-feira em sua avaliação de políticas anual. Então, por favor, planeje de acordo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um tiozinho ali, eu só quero ver se não tem nada aqui. Oh meu senhor Hey, excuse me Oh meu senhor Oester, by the way You work for me You can say I sent you If they don't hire you You are no element There be work for the axe Take them behind the sauna I've done enough night shift loaner jobs to know that makes us come off weird Ahti the janitor is a friendly face in my book Better than somebody with no face at all Cara, a modelagem dos personagens está incrível, cara. E esse jogo é mais antigo, cara. Eu não vou saber precisar agora. Vou saber precisar a data que foi... Ele voltou? Não me parece. Mas... Ó, o elevador ali. Mas é mais antigo, cara. Eu sei lá. 10, 13. Eu vou deixar nos comentários aí. A data precisa quando ele foi envolvido, lançado. Mas, cara, legal esse jogo. Voltou mesmo, cara. A gente prossiga para a sala do departamento. A gente tem que pegar o elevador aqui. Tem que pegar o elevador. E, cara, modelagem incrível. A história é muito cativante, é muito envolvente desse jogo do Control, cara. Ela é uma qualidade absurda, cara. Não é à toa que ganhou 80 prêmios, né, cara. E eu pretendo trazer a série completa de novo de Control aí pro canal. Control. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. I'm going to try to get everything that I want to do with the correspondents. Lembrete de terminologia aprovada. Quando compondo qualquer notificação, por favor, segue. Está bem, hein? Algumas coisas. Bem-vindo no check-out. Desativar para o Siga Marino Departamento. Vou fazer o seguinte, galera. Vou dar uma olhadinha no brilho. Vou aumentar aqui um pouco. 65. Eu vou abrir todos os colecionários, todas as coisas que vão aparecendo aqui, até para vocês ficarem sabendo. Bárbara, eu não devo ser interrompido. Cancela todos os meus comentários de hoje e da semana toda. Não posso confiar neles, Bárbara, em nenhum deles. Oita cacilda. Investiga o barulho do escritório do diretor. O que aconteceu? Foi um... Garantinha. 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 Você quer que eu pegue a arma? A arma de murder? De verdade? Tá. O Tabi abriu. Cara, eu não sei, mas assim, ó. eu não eu não ficaria eu não seria não seria burro o suficiente para pegar a arma do crime mas é um jogo aqui né cara nossa cara é modelagem desse jogo incrível caraca o bicho e não é que pensa poster objects of power can cause orbi results of a w es altered world event incruse jins upon the perceived really now the service weapon é, claro, um exemplo primordial de um OOP, um muito poderoso. Engraindo no DNA do bureau, um componente clínico em nosso programa primordial de candidato. Vem daquela rúleta rúleta, e você... você é. Olha esse lugar. Onde estou? Aqui, basicamente, é o nosso tutorial do jogo. Vamos só ver aqui. Os colecionáveis. Multi-medium. Vamos ler. Vamos ver. Objetos de poder podem causar ou ser os resultados dos eventos de AWE alterados. Intrusões sobre a realidade percebida. Uma nota de lado. Lembre-se de cobrir a sua conexão com o astroplano também. Agora... A arma de serviço é, claro, um exemplo primordial de um OOP. Um muito poderoso. Enfimado no DNA do bureau, um componente clínico em nosso programa primordial de candidato. Vem daquela rúleta rúleta rúleta, e você... você é. Você é. Você é. Você é. Você é. Você é. Muito bem. Parque. Obrigado. Eu sou Dr. Darling, head of Research Federal Bureau of Control. Um pouquinho confuso ainda, né? Mas... Tá, vamos ver. Siga as instruções do conselho para completar o desafio do plano astral. Basicamente, a gente vai se... Vai virar o diretor, eu acho. Bf... O cacilda, cara. E o cacilda, cara. On... É. Ok, agora eu tenho uma arma. Sensibilidade do mouse, uma maior sensibilidade, sensibilidade do mouse no modo mira. Vou colocar aqui um sítio de cara. Ou melhor. Arma e serviço de reneira e munição automaticamente quando não está em uso. Beleza. Cara, vou dar uma... Eu ainda estou me habituando ao mouse e teclado. Então galera, tem um pouco de paciente aí na gameplay. Aqui agora ficou melhor. Caraca, bicho. Só preciso acertar. Beleza. Beleza. Dois tiros e eu fico recarregando. Como é que a gente coleta, cara? Ah, talvez aqui. Tá, então agora a gente virou diretora. É isso? Ou na verdade quando a gente conseguir... Completar o desafio aqui, a gente vira como se a gente virasse diretor. Quem tem ou quem pega aquela arma é como se fosse um escolhido. seguro-lo. Adivou sua Milesi... Você escutou isso? É o homem moro. Então só depois a piramid falou para mim e foi somente de ruas... E eu entendi toda palavra... E essa arma morada... Veis o que? Eu estou orgulho. Estou orgulho estar aqui. Things have quieted down outside Is it safe to go? What is that? You can't let this happen 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 You stopped it You Thank you That was Horror I don't think my computer I'm sorry You oyun You can't let this happen You can't let it happen You can't want to hear this You can't let this happen Everything I know There is no way that have built this happen para a utilidade. A forma do objeto é variável. Quando vinculado, o objeto possibilita que o para-utilitário o objeto deve ser vinculado apenas a um indivíduo em busca da posição de diretor, eu acho. O objeto determinará se ser rejeitado o candidato demitido, o processo é regido pelos exercícios critérios ainda desconhecidos, o objeto foi descoberto dentro da antiga casa, na sala atualmente usada como sala do diretor. A hipótese mais popular diz que muitas formas pela história Mijonir, Excalibur, Varunastra, todas as armas que seus donos e objetos do poder são mesmo uma convergência de formas baseadas no subconsciente coletivo, então essa pode ser a manifestação original deste evento. Se for o caso, hum, então tipo assim, é como se fosse Excalibur isso aqui agora. Ah cara, como é que eu fiz para mudar isso aqui, cara? Olha, tá, também quebra as coisas aqui, cara, olha. Beleza, eu vou ter que olhar o controle aqui, galera, porque eu fiz uma cagada aqui. Atirar, mirar, arremesso múltiplo, corpo a corpo, usar, tomar, escudo. É o que? Arremessar, evasão, alternar, agachar o chacol, ativar o mapa. Cara, eu acho que eu... Apertei em algum botão aqui, tá? Vixe Maria, cara. Sim, eu vou tentar. Mas a gente vai pegando... Tá pegando mais coisa aqui, cara? Não. Onde que eu tenho que ir? Pra cá. A hotline. Secure line of communication. Guideless. It's the hotline. Malouk. Tem espais aqui. material quem pegou aqui cara não sei colecionáveis chegamos ao provável Ema de Duluth não era nada bem como incêndio antes desse e a secadora com defeito antes disso minha equipe já está cansada de falsos positivos precisamos definir um jeito melhor de separar remas EMA falsos dos reais ou precisamos rotacionar os agentes de campo um pouco enfim estamos a caminho do rancho Sherman o próximo da lista tomara que seja mais animado por lá em especial Kino EMA e que evento alguma coisa caraca galera tá caraca maluco deixa eu olhar aqui os eu vou tentar pegar tudo cara lembretes proibidos aprovação não lido a avaliação de vendas também vindo ao Departamento Federal de Controle estabelecendo-se com esforço para fortalecer já temos orgulho de servir tatatá tatá vou ler meio por cima veio aqui encontrar alguém você deve ver o ar que está de passagem como encontrou esse lugar se as suas esposas forem inocentes e explica que é um prédio federal restrito que precisam retirar a basicamente é um é uma coisa que coisa mais uma coisa que você simplesmente em uma coisa que você não consiga para isso que ela vai ter uma coisa que não dá pra ser de forma de formar o nokia coisa aqui lendas urbanos em um dos documentos de relegamento afeta a e como as matérias alterados mas também podem ditar a característica de um evento de mundo alterado a EMA evento de mundo alterado entendemos lendas urbanas como evolução moderna dentro dos arquétipos jungianos, nos reconhecemos certos influenciados por sua própria e popularizados pela nossa mídia, além disso provamos que os telenos urbanos podem até ser artificialmente ideais na cultura pop, usando-se o programa antológico de TV feito pelo departamento, uma vez que as sementes sejam plantadas, a imaginação humana gera os detalhes, certos fenômenos paranaturais, claramente contém elementos do folclore popular, EMAs que ocorrem apenas em uma tesoura que consome o humano através de punções, esses detalhes vivendo nas mentes de tantas funções urbanas não são apenas histórias para crianças, são realidades paranaturais esperando acontecer, então sou do arquivo 4936942. cara, então a gente descobriu aqui o que são EMAs, que são eventos, mundo, só que tem mais coisa aqui, ó. Ahn... Ahn... Tá. Decipar o caceta. Depois que eu finalizar aqui a gameplay eu vou... Tem que pegar o maluco aqui... Ah, cacilda, cara. Não acredito, cara. Você perde 10% da sua origem toda vez que morre. Vamos tentar não morrer, né, cara? Porra. Começar daqui, jogo. Vamos lá. Vamos lá. Tá, cacilda. Vamos lá. Vamos lá. Recursos. Memória consensual. Tendência oculta. Tem que pegar o ponto de controle. Tem que pegar o ponto de controle. Tudo bem. O que isso significa? Ajuda-me fixar. Purificar. Liberamos o... Caramba. Fala aí com a voz do interfone da sala segura. Aguenta aí, senhorinha. Aguenta aí, senhorinha. Você ainda está mais sã? Eu posso dizer o quão feliz eu estou a falar com alguém sã. Ação mutuosa. Eu sou Pope. Emily Pope. Dr. Darling's assistant. Meu turno. Meu turno. Eu deveria mentir? Jesse Faden. Eu estou apenas visitando. Eu deveria mentir. Oh, porra! Você é o novo diretor. Espere, nós estamos saindo. Somos o diretor, então, agora. Diretor. Faden. Call me Jesse. 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 I'm Emily. Look, somehow, this hostile force. This... Hiss? That works. Somehow, the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that? My name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. E, extraordinariamente, você. Você é o diretor, e isso faz você especial por definição. Trench não é mais o diretor, obviamente. Eu me desculpe, eu estava falando demais. Essa situação é só... A lot. Trench é morto. Ficou. Ah, eu encontrei o corpo. E a arma. O jogo tem bastante história. É difícil de me desculpe. Você disse que me desculpe o ponto de controle. Puxa a raça. A sala mudou. Você fez isso? E você entrou o bairro quando estava já no lockdown, antes que você se tornou o diretor? Como? Eu não estou prontos para contar com você ainda. Um janitor me deixou. Eu amo isso. Isso é incrível. É incrível. Eu não posso nem... Olha, Jessi, eu tenho um milion de perguntas e você provavelmente tem um milion de mais. Como você conhece meu irmão, Dylan? Não ainda. Mas há algo que eu preciso pedir que você faça primeiro. Se você puder limpar um ponto de controle, você pode talvez curtir os infectados ou... ...possessed por o His. Porque se isso é possível, nossas opções são muito diferentes. Ahem, 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 ahem. Ok. Você está com mim? Nós fizemos isso antes. Puxa o His. Vamos tentar... ...escar aqui. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que não deu muito certo. Olha qual é. É, moça, o seguinte... Vai dar cagada... Jesse, over here. I can't cleanse them, I saw. It was worth a shot. Thank you, director, Jesse. I'm going to tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an... ...incident... ...in my hometown, Ordinary, ...17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones. And before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but... ...he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or... ...a few of us. And director Trench would know. Trench. The... ...ghost, or... ...whatever he is. He mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun. An old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the Hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay. That's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the Hiss destroy it all. A linha direta. Caraca, bicho. Muito interessante. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. Bem, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. No próximo episódio a gente segue diretamente daqui, indo até esta linha direta. Esse jogo é muito interessante. Muito bom o jogo. Como eu já falei, eu já joguei a versão de PS4 aqui no canal. Até quase o final. Eu acho, eu não lembro se eu cheguei a finalizar ele. Acredito que sim. Mas eu vou ver se a gente finaliza aqui. Se vocês gostarem do jogo. A qualidade do jogo é tremenda. É incrível a qualidade dos gráficos quando foi feito. A história dele é muito interessante. Então, eu acho que vai ser bom trazer aqui para o canal. Eu vou gostar de jogar de novo. Então, eu espero que vocês gostem também. Se puder deixar seu like e se inscrever no canal. Agradeço demais. E sem mais delongas, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.